Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo sinta-se abraçado, acarinhado por mim, pela minha família desde já eu já quero agradecer muito todo o carinho que vocês vêm demonstrando a cada vídeo tudo que está acontecendo está sendo muito especial para mim muito, muito obrigado mesmo obrigado pelas conversas, pelas questões que vocês estão encaminhando através de mensagens através do direct, lá a gente está conversando, tendo um diálogo diário muito legal muito obrigado não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e me seguir no Instagram lá eu estou compartilhando várias informações referentes às crianças, o dia a dia delas está sendo muito interessante, gente corre lá, me siga e não se esqueça de se inscrever no canal também e ativar o sininho para toda vez que eu lançar um vídeo novo você receber notificação gente, eu estou num lugar diferente hoje, eu estou na minha cama aqui está o meu público que é o Theodore tem o Simon e tem o Alvin aqui atrás daqui a pouco vai chegar um novo integrante aqui você já deve ter visto na descrição do vídeo que hoje eu vou falar do Diel como que foi esse sonho como que foi a chegada dele como vem sendo o nosso dia a dia gente, desde que eu e o Igor desejou, constituir uma família a gente deu um nome para esse nosso filho a gente não sabia se ia ser menino ou menina isso para a gente nunca foi um tabu, sempre foi indiferente e a gente chamava esse nosso filho de Francisco poucas pessoas sabem disso, mas eu sempre chamei meu filho de Francisco então tudo que a gente ia fazer, como que vai ser o quarto, onde vai dormir quais os brinquedos, o que ele vai comer tudo a gente falava Francisco a gente não associava ao homem e mulher a gente só falava Francisco que era o nosso filho então era muito divertido porque a gente falava, vamos levar isso para o Francisco as pessoas falavam assim, quem é Francisco? a gente, long story então foi indo assim quando lançou o Buscativa, que surgiu a foto do Diel que foi a primeira foto que subiu para nós no dia e logo em seguida das meninas eu li só Diel, seis anos então eu já dei um grito eu falei, Igor! Diel! aí o Igor veio correndo e falou, o que é isso? aí o Igor leu a mensagem e falou mas tem três crianças você está doido? aquela toda história que eu já contei para vocês em outro vídeo mas quando eu vi o Diel assim foi algo inexplicável foi um amor à primeira vista foi uma ligação de almas óbvio que não vou pintar uma historinha colorida porque sim, deu medo, deu insegurança e todos os dias dá eu acho que todos os pais e mães se identificam comigo a gente tem medo de errar e a gente acerta e erra e a gente sempre tem esse medo dentro do nosso coração então quando a gente começou a ter o contato com o Diel que ele mandou o primeiro áudio e depois mandou o primeiro vídeo e a gente foi conhecendo a história do Diel quem era o Diel o que o Diel sentia como que o Diel reagia foi tudo muito interessante porque as psicólogas e assistentes sociais sempre falaram para a gente o Diel precisa de mais atenção mais carinho as meninas são bebês e elas não lembram de nada não sentem falta daquilo que não tem e o Diel lembra ele tem memórias da família biológica e a gente tem que respeitar isso e a gente conversa com ele toda vez que a gente vai conversar com ele quando ele apronta alguma coisa a gente sempre ressalta para ele que nós somos os melhores amigos dele que o que ele precisar a gente está aqui o que ele quiser conversar ele pode vir então é super interessante porque a gente abriu um leque de informações para ele para ele começar a confiar na gente e ele confiou então todo o processo que a gente passou junto foi muito interessante porque no terceiro dia como eu falei no vídeo anterior eu estava muito sensível e o Diel virou para mim e falou assim eu prefiro o Igor do que você aí me deu um choque assim eu falei meu Deus o que eu fiz? o que eu fiz para essa criança que ela não gosta de mim? aí eu falei calma já é os testes ele está começando a se mostrar de fato quem é e no dia seguinte foi engraçado que ele virou para o Igor e falou assim eu não gosto de você eu gosto do Diego aí o Igor teve a mesma sensação então a gente entendeu que ele estava começando a testar a gente para ver se a gente realmente ia ficar com ele se a gente não ia dar as costas para ele para quando ele mais precisasse e teve um dia que ele virou para mim e falou assim você não é meu pai e tipo eu falei assim oi? quem falou para você que eu não sou seu pai? vem aqui menino fala isso na minha frente para você ver se eu não encho você de beijo aí ele veio todo assim tímido e falou assim você não é eu falei fala se você tiver coragem aí ele falou assim você não é meu pai e se torceu todinho assim aí eu abracei ele beijou e beijei né no caso e o Igor sempre levou para o lado esportivo que a gente sabia que ele ia tentar testar a gente de várias formas e isso não acabou então ele sempre testa a gente em alguma coisa seja na hora de fazer lição que a gente sempre foi orientado que o Diel tinha dificuldades em fazer lição e geralmente toda criança gente de abrigo ela vem com uma certa dificuldade porque é é um exemplo meu esse tá não é sobre o Diel não é sobre outra criança é algo meu que eu eu acho assim é eles perdem a infância a adolescência para focar em uma coisa na qual eles não tem culpa que é buscar e querer uma família então eles perdem né aquele aquele momento de criação de começar a aprender em busca de querer e desejar uma família então eu acho que é isso que dá uma certa dificuldade e outros problemas também que eles carregam de abandono rejeição eu acho que tudo isso influencia querendo ou não e olha lá tem uma criança chorando é e eu acho que de fato tudo tudo influencia mas a família que vai adotar tem que estar preparada para todos os desafios então vai de coração aberto vai preparado porque é tudo uma fase gente eu coloquei isso na minha cabeça que é tudo uma fase e e a gente vai vencer tudo então dificuldades dificuldades na atenção dificuldades no aprendizado é passageiro e eu eu lembro que quando eu comecei a ajudar o Diel na lição e ele tinha dificuldades é eu falava uma coisa para ele em questão de segundos ele esquecia não sei se por alguma coisa que ele passou na vida dele isso é foi um trauma não sei explicar eu me irritava porque tipo eu falava Diel é essa frase aí eu falava para ele repetir ele não conseguia mas isso bem no início gente e não sei se por medo né e eu me irritava e eu via que aquilo afastava ele um pouco de mim toda vez que eu ficava um pouco bravo com ele assim Diel não tem que ser assim é o momento de estudar não pode chorar e ele chorava e e a gente sempre estava ali com ele e eu falei assim eu não vou desistir de você porque lição é é algo bom estudar é para o seu bem e eu sempre ressalto isso para ele e eu falei assim bom eu não sou o professor dele então eu vou ajudar no que for preciso mas eu não posso me irritar com ele então esse não é o meu lugar de fala né eu não posso me tornar aquilo que eu não sou então eu não tenho o dom de alfabetizar uma criança então a gente conversou com o professor tudo que precisou a gente está ali a gente ensina a gente repete mil vezes e eu mudei a minha forma de falar e ele evoluiu muito então é esses são os pontos assim que eu diria negativos que não são negativos porque nenhuma criança gosta de estudar né e e o Diel ele é perfeito é o meu filho assim ele é ele é perfeito e eu falo isso sem medo de errar ele é lindo ele é carinhoso ele é um menino de puro coração assim que quem conhece ele as psicólogas as madrinhas babonas os padrinhos eles sabem do que eu estou falando a minha família todo mundo sabe um pequeno exemplo é a gente está num um evento e o Diel sai lá do meio das crianças para vir dar um beijo isso é é inexplicável eu a única coisa que eu tenho é dizer que quem falou algo sobre o meu filho do que ele não era capaz hoje eu falo ele sim ele é muito capaz ele é uma criança perfeita e sem sombra de dúvidas eu não não errei e não e nunca vai vai passar eu já até me emociono nunca vai passar pelo meu coração a sensação de será que eu errei não eu acertei muito é pra encerrar aqui rapidinho e já chamar ele é uma vez eu falei pra ele assim é eu espero que você me perdoe por falar isso e quero que você entenda que eu respeito toda a sua história é mas eu agradeço a Deus todos os dias por tudo que você passou porque se não fosse isso a gente não teria se encontrado é mas Deus ele é muito perfeito enquanto o Diel não chegou até nós existiu pessoas que cuidam dele e eu sou extremamente grato e eu sou muito feliz nós somos muito felizes por ter o Diel todo mundo da minha família tem muito orgulho dele tem muito prazer de chamar ele de neto de sobrinho de primo e nós chamá-lo de filho é muito importante gente para que eu vou chamar ele pra ele responder umas perguntinhas aqui pra gente encerrar o vídeo pra não ficar muito longo tá bom espera aí que eu já volto pronto chegou o nosso integrante Oi gente boa tarde meu nome é o Diel tá tudo bem com vocês por mim comenta o vídeo do meu pai nossa tá super blogueiro bom Diel pessoal queria te conhecer melhor e agora eu vou fazer umas perguntas e você vai responder tá são perguntas simples e você tem que responder do seu coração do jeitinho que você achar melhor tá bom sim vamos lá a primeira pergunta é o que você acha de ter dois pais bom bom direto sim sim você acha bom filho acho gosta de ter dois pais vixe Maria que é isso gosto gosta de ter dois pais é a segunda pergunta você teve medo quando viu a gente assim tipo nossa eu vou ter dois pais não você nunca teve medo não eu tava ansioso para conhecer meu pai ele tava ansioso para conhecer meu pai ansioso 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 tava ansioso para conhecer os pais né o que você achou de nós quando nos conheceu aquilo que você falou para mim ontem você achou que eu era grande você achou que eu era grande e o Igor era pequeno né isso ele achou que eu era grandão e o Igor era pequeno e ao contrário eu sou menor que o Igor o que você mais gosta no pai Igor amor ó ele te ama muito amo o que você mais gosta no pai Diego carinho eu te dou carinho o que eu faço a noite para você dormir canta música conta historinha e fico te beijando muito né sim e as vezes meu pai me ajuda a rezar a rezar nossa nem eu lembrava dessa muito bem o que o Diego mais gosta de brincar pega pega esconde esconde mas aí é com os primos né sim com os primos ah tá e com o meu pai Igor o Igor é uma criançona gente ele brincou lá na casa da vó Patrícia é verdade correram na rua né sim qual foi a coisa ou o brinquedo não sei que eu e o papai Igor te deu que você mais gostou o Goku o Goku sim ó o Goku e o Sr. Batata e o Sr. Batata foi o primeiro eu falei no vídeo do processo né foi o primeiro brinquedo que a gente comprou antes do Diel aparecer então foi bem no início viu eu já te amava e nem te conhecia e o MaxQ o MaxQ também era um brinquedo que eu trouxe da minha infância e dei pra ele mês passado ele ficou todo emocionado é pergunta 9 o que você quer ser quando crescer médico você quer ser médico que lindo pergunta 10 e última pergunta você é feliz? sou você é muito feliz? sou com a minha família com o seu também com o meu pai com meus primos gente esse é o Diel é um pouquinho sobre ele né filho? sim eu contei um pouquinho e agora ele mesmo respondeu um pouquinho sobre ele ele é um menino muito especial muito lindo sim e que a gente tem muito orgulho de ter ele como filho né? então vem aqui pra frente um pouquinho que ele já queria deitar o folgado manda um beijo 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 pessoal até o próximo vídeo tchau tchau e comenta o meu pai de novo comentar curtir compartilhar né? sim manda um beijão pra eles um beijão que ele que tá fazendo o vídeo né? tchau gente